O que darei, o que darei a Ti Pelos benefícios feitos a mim Me lembrarei, me lembrarei, Senhor De Tuas grandes obras O que darei, o que darei a Ti Pelos benefícios feitos a mim Me lembrarei, me lembrarei, Senhor De Tuas grandes obras Não há outra além de Ti Não, não há, não, não há Meu desejo é Te adorar Mais e mais, mais e mais Sem limites Entregarei Adorarei Maravilhoso Deus Mais que palavras Te dou meu coração Receba o melhor Da minha adoração O que darei, o que darei a Ti Pelos benefícios feitos a mim Me lembrarei, me lembrarei, Senhor De Tuas grandes obras Não há outra além de Ti Não, não há, não, não há Meu desejo é Te adorar Mais e mais, mais e mais Sem limites Me entregarei Adorarei Maravilhoso Deus Mais que palavras Mais que palavras Te dou meu coração Receba o melhor Da minha adoração Sem limites Sem limites Me entregarei Me entregarei Adorarei Maravilhoso Deus Mais que palavras Te dou meu coração Receba o melhor Receba o melhor Da minha adoração O que darei, o que darei a Ti Pelos benefícios feitos a mim